Angel City, a gente jogou esse mapinho aí? 1, 2, 3, 4 A gente jogou esse mapinho aí no Survival, Leandro? Angel City jogamos Lembra que eu falei que esse mapa aí Você chega muito rápido do outro lado, correndo pelas paredes Ah, é esse aí que é o mapa É esse aí, é o Angel City Esse é o da Beta lá Pode crer O que tava todo mundo jogando na época da Beta O mapa é interessante, ele é legal Ele funciona bem tanto pra quem tá fora do Titã Quanto pra quem tá no Titã Pode crer Muita vantagem ou desvantagem pra nenhum dos caras estranhos É que eu sou o analisador oficial Analisador, sentindo falta do Colombo Analisador Jogar Titanfall sem Colombo não tem a mesma graça Sem Colombo não tem a mesma graça Cara, eu tô com o mesmo loadout do Survival Faz diferença? Tá muito ruim aquele loadout? Cara, eu também tô com o mesmo loadout Não tá muito ruim não, dá pra jogar Dá pra jogar sim Pra jogar sim Aí, vambora Pior que tem pro Freya lá Eu tô enferrujado É, tá dois contra três aqui A gente tá em dois contra três do outro lado Então é basicamente eu e o Sosset contra dois otários lá do outro lado Três, eles tão em três Só que eles não são tão otários É, três, três, exatamente E eles sabem jogar Porque dois deles são... Estão... Não, eu tô matando os... Anki de ouro Pois é, eu tô evitando Porque... Ai, aqui ó Ai, tem um sniper aí em cima Me matou Do lado de você Do seu prédio à esquerda Tem um sniper aí Matei, era player, véi É, então, exatamente Matei outro player aqui Matei um no chão aqui Que tava invisível Achando que sabe jogar Não esquece de usar as... As... Cartas Ai, caralho Pois é, eu fiquei segurando a porra Deu uma granada na mão aqui Igual um idiota É, porque eu jogava Não tinha esses drones aqui não, véi Ah, isso aqui era um miliciano Achando que era um player Tinha um player aqui, véi Isso aqui é amigo Isso aqui é amigo Peguei mais um Peguei mais um Eu tô matando só botes Só matei um player até agora Matei dois já Tem diferença no minimapa não, né? Tem, tem A bolinha do player é gigante É, pode crer Acabei de ver aqui Matei um Matei um e tem outro aqui Matei o outro Peguei esse outro aqui Eu peguei não Fui eu Eu acho Então tinha outros Provavelmente É só você ver aí embaixo Ele sempre avisa Ó, tem outro aqui Tem outro aqui É o sniper Pois é, eu tô trocando tiro com ele aqui Peguei ele É invisível Tem outro ali Aí, peguei Peguei também Caralho, você tá me roubando pra caralho, hein? Hi, hi Eles vão ficar vindo pra cá Fica esperto Já entrei no titã Acho que é o meu primeiro É o primeiro da partida Aí, gente, tá unando eles Tá 47 a 9, garoto Caralho Tamo unando eles Aí, o player Olha o player ali Olha o player ali Ai, morri Puto O cara tava Agora vai ficar bom Porque É, tem uns que Se ele tá usando silenciador Ou coisa do tipo Pode ser que ele não apareça Agora vai ser bom Porque como eu peguei o titã Pegar meu titã Nossa, meu titã Em cima de dois bots Nossa, ele vai morrer? Bot? Eu vou matar os bots Ah, os bots não morrem Pro nosso titã não Acabei de pegar meu titã aqui Só tem que achar os player agora Já falou rock'n'roll Já falei A melhor frase desse jogo é Rock'n'roll Cadê o player dessa porra? Tá vendo? Esse jogo até com tipo Duas pessoas de um lado E três do outro Ele é frenético, tá ligado? Pois é, velho Olha os bots Vem atrás de você aí Tô rock'n'roll Aqui Ai, subiu um cara Nas minhas costas Vai morrer na minha fumaça Obviamente Tá achando o que? Tem que achar os players Eu geralmente Ó, eles pegaram o titã Pegaram o titã Atrás da gente aí Soltei foi Pois é Não tô vendo nada agora Aí, boa Aí, dei um socão nele aqui Vai morrer já já Matei Ah, ele se... Ah, você matou? Boa Matei Pelo menos eu tava atirando nele Tem que achar as minhas costas Ó, tá 3x3 agora Entrou um cara do nosso time também Boa Matei um cara que ia pular nas suas costas Caralho, esse titã dele Achei que era você, viado Ai, merda Tô largando o aço nele aqui Tá quase morrendo Tá quase morrendo Matei, matei, matei Vaza que é nuke Vaza que é nuke Já vazei Tem outra aqui já Tô chegando aí, tô chegando aí Ativei o damage core aqui Boa, boa, boa Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, vou me suicidar Tô matando ele, tô matando ele, tô matando ele Aí, foi vegetar Vai explodir ele Matei ele, matei ele, matei ele Ah, ele vai me tirar do titã Desgraçado, velho Pô, meu titã não tá pra explodir sozinho, mano Que merda Eu achei que meu titã tava com rejeição nuclear Nossa, o cara pisou em mim, velho Ele já tava na merda Saca quando o titã fica morrendo Pô, eu equipei agora uma carta de habilidade aqui Que eu lembrei que eu tinha Muito boa Ela é muito OP Pula, tá carta de habilidade Essa carta aqui Ela simplesmente mostra pra mim Todo mundo no mapa Ela é um blackbird Que dura pra sempre aqui Tipo, o tempo inteiro Ela é muito OP Muito OP Só tem que tomar cuidado Pra eu não morrer Enquanto eu tô com ela aqui Pra não Perdiçar, né Pô, pior que eu vi o cara O player agora E vacilei Podia ter matado ele Só que eu acabei ficando distraído com os Ah não Se bem que essa aqui Não é o blackbird OPzão, não Essa aqui ela é Ela atualiza Ela fica a cada 10 segundos atualizando Mostrando onde estão os players Ai, eu morri Ah, ele tá com essa smart pistol, velho Lichinho Ah, caralho Já tô com o Titan pronto aqui Já, velho Boa Agora eu botei uma outra habilidade Que eu gosto muito Que é a de ficar correndo pra sempre Ah, velho Essa smart pistol é muito cheatada, velho Pode crer Amor bem Agora eu já morri pra caralho Mas tudo bem Ah, o player tá lá O player tá lá Eita Nossa Granada Nossa Mano Mandei uma granada Aleluia E matei o cara Tipo, eu soltei o Titan Eu falei Ah, vamos esperar o Titan cair E vamos mandar umas granadas pra cima Matei um player Ah, esse é você Sou eu Sou eu Fique esperto Eles tão sempre ficando em cima dos telhados Nas minhas costas tem um Nas minhas costas tem um Bom, saiu na tua fumaça Ele vai tentar pular de novo em mim Aí, tem um cara aí Tem um cara aí No telhado Matei, matei Matei o do telhado Mas tem outro em algum lugar por aqui Meio esperto Passou um lá no fundão que eu vi Passou um fundão lá Tem um aqui Tem um aqui Aí, pegaram o Titan Pegaram o Titan Pegaram o Titan Pegaram o Titan Pois é Pois é Pera ele sair da cápsula Pra atirar nele Não, já Já tava Já tinha saído Já Ai, caralho Vou morrer Matei ele Matei ele Matei ele Matei ele Matei Não, tá aqui Tá aqui ainda Tem outro Não, mas ele morreu Ah, então é outro que você tá fazendo Tirei ele do Titan Tenta fazer isso A coisa mais da hora que tem É tirar o cara de dentro do Titan Ah, eu matei Matei Tava atrás de você o cara É Eu vi ele aqui Agora era outro mesmo Eu tava matando um outro cara Um outro Titan Olha que ele tirou muita vida Do meu Titan Talvez nosso amiguinho Caralho Essa porra Dessa arma Nas costas dele Ela nem chega a ser O P Mas ela é muito irritante Ela é muito irritante A coisa mais irritante Desse jogo É essa pistola Caralho Caralho Eu morri pra caralho Pra essa porra Agora É, eu morri Duas vezes seguidas Pra ela Aí tem um Titan Aqui Tô ouvindo Pelo menos O cara passou aqui Invisível Perdi ele Pô, esse cara É nojento Esse carinha Da pistola Desgraçado Subiu nas minhas costas Ah lá velho O cara da pistola Ele do nada Aparece e me mata Num tiro Vai dar o cu Bom, a gente tá ganhando ainda Acho que a gente pegaram o Titan lá É, eu saí do meu agora já Eu saí do meu Porque eles me explodiram Da puta pulou nas minhas costas Ai não, calma Cadê os caras? Tem três do outro lado ainda Cadê eles, velho? Tô matando um Titan aqui É, eu tô vendo ele ali Vou mirar nele Ai, caí Caralho Já me matou Matei ele Ha, ha, ha Você roubando meus kills nessa porra Peguei meu Titan aqui Tô pra cima dele Vou tentar pegar esse filha da puta Ai Ai, minha mira horrível do console Pra variar, me fudendo Morreu, babaca Meu Titan tá pronto Aí, pegou Esse cara tem outro aqui atrás Um amigo do Titan Protegue seu target Tô dando pra caralho Morreu, morreu, morreu Entrando no meu Titan Acho que você que matou o cara ainda Me roubou o culo Não, não foi não Deu assistência Deu assistência Ah é? Então foi o que eu peguei Aham Eu deixei ele com pouquíssimo de vida Caralho Esses caras invisíveis É muito foda de você ver Eles com o Titan Sim, é difícil Dentro do Titan não dá pra ver Eles ficam muito invisíveis mesmo Cadê os caras? Tinha um pulando minhas costas Eu soltei a fumaça Ele sumiu Dei a volta aqui no mapa Eu não vejo os caras Pouco bot no mapa também Aqui tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Ai, desgraçado Ele tá onde? Ele tá em cima? Morreu, morreu Sei lá como ele morreu Acho que eu pisei nele Pisei nele Sem querer eu pisei nele Matei mais um Pisei mais um Rock and rolling Matei mais um Rock and rolling Caralho, tá matando pra caralho Os japonês Ó, Titan aqui Titan aqui Tô vendo, tô vendo Ai, ai Filho da puta Filho da puta Caralho, meu escudo foi inteiro no saco Filho da puta Ele tava com muita vida E resolveu ejetar, velho Que otário, velho Mas creia Eu cheguei perto E quase perdi meu escudo Ele me levou embora, velho E eu tava com muita vida ainda Eu tô matando só o robôzinho Ai, peguei um player agora Ih, a partida vai acabar por tempo Que pena Se bem que dá pra gente acabar Acho que é 300 que acaba Peguei um player só agora, velho Aí, Titan, 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 Titan deles Ai, merda Espector, eu vi um cara normal aqui Cadê ele? Espector também Ganhamos, ganhamos, ganhamos Vitória Agora não pode deixar eles fugirem Agora não pode deixar eles fugirem Aí, destruiu o Titan deles Ah, roubaram? Roubou minha kill Tinha dado dano pra caralho Desse cara Ah, eu já tô atirando nele um tempão Vai se fuder Olha o Titan lá Agora ele mete um turn on zone No cara aqui Ai Vou morrer Vai lá pro objetivo lá Você morreu já Morri, não Morri não Ai, merda Tô com Tô com Sem Titan agora Caralho Tô muito ruim de wallride Vai tomar no cu Muito destreinado Muito destreinado Cheguei aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô chegando Tem um player atrás de mim aqui Ai, matei Ah, o maluco subiu Desgraçado Fugiu? É, vai fugir Tem como destruir a nave não? É, mas Sozinho não dá Tem que ter muita gente atirando Pra destruir Bom, eu dei um tiro só Não adiantou de nada Beleza Que isso Ou nem nessa porra Matei 20 pilotos 5 titãs Caralho Meu Deus Jogo muito Matei 7 pilotos Mas também matei Herminion pra caralho Tá vendo, você não se preocupa Com Herminion Que eu tô tomando dano Aí pro Herminion É o menos importante, né, garoto Mas pelo menos em Titan A gente empatou, hein Porra Matou quantos? Eu nem vi 5 também 5 Que isso Nem muito Fiz 127 pontos, velho Não tem jeito Esse jogo é meu jogo, velho E os caras lá não são ruins não Porque Esse nívelzinho dourado aí É o rank 4, eu acho Se eu não me engano É tipo o League Play Desse jogo aqui Aham E aí ele vai te rankando Tá ligado? A gente jogou bem A gente jogou bem O maluco lá matou 10 pilotos E 3 Titan Também não jogou mal, não Sim, eles jogam bem Isso Mas enfim Matei mais do que Todo o time dos caras Beleza Menos do que Esse cara que matou 10 Que? Obrigado.